Lá vai eu beijar outra boca numa balada louca Pra tirar a roupa uma, cinco e pouco num quarto qualquer Tá virando rotina eu cair na bebida, acabar com a minha vida Por quem não me ama e nem sabe o que quer Não acho que é certo que faço, mas faço pra ver se eu encontro um pedaço Que tapa o buraco que você deixou nesse meu coração E pra quem me julga eu só falo pra tomar cuidado com esse tal de amor Quando é mal amado, das nuvens pro chão, basta um empurrão Eu tô procurando, mas não acho uma boca que beija melhor que seu beijo Nem aqui nem na China Eu tô procurando, mas não acho um encaixe perfeito de queixo com queixo Igual a gente tinha Eu tô procurando, pelo menos um terço do que você foi na minha vida Eu tô procurando, pelo menos um terço do que você foi na minha vida Não acho que é certo que faço, mas faço pra ver se eu encontro um pedaço que tá no buraco Que você deixou nesse meu coração E pra quem me julga eu só falo pra tomar cuidado com esse tal de amor Quando é mal amado, das nuvens pro chão, basta um empurrão Eu tô procurando, mas não acho uma boca que beija melhor que seu beijo Nem aqui nem na China Eu tô procurando, mas não acho um encaixe perfeito de queixo com queixo Igual a gente tinha Eu tô procurando, mas não acho uma boca que beija melhor que seu beijo Nem aqui nem na China Eu tô procurando, mas não acho um encaixe perfeito de queixo com queixo Igual a gente tinha Eu tô procurando, pelo menos um terço do que você foi na minha vida Eu tô procurando, pelo menos um terço do que você foi na minha vida Lá vai eu beijar outra boca numa balada louca Pra tirar a roupa uma, cinco e pouco no quarto qualquer